Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo é este macacão que vocês têm me pedido muito esse modelinho mais soltinho, com a calça bem larga nas pernas. A gente está usando uma viscose, que é lá da Luema Tecidos. Eu vou deixar o link dessa viscose aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo. Este macacão é muito simples de fazer, não precisa zíper, nenhum tipo de abotoamento, porque ele é bem soltinho. Então, se você quiser aprender a fazer este macacão super rapidinho e facinho de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um macacão bem moderno e muito fácil de fazer, tá? Eu simplifiquei bastante o modelo, eu estou recebendo muitos pedidos de macacão. É um macacão mais soltinho aí para a gente estar usando agora no verão, né? Ele é super simples de fazer. O único detalhe é que vocês vão precisar de bastante tecido, tá? Vocês vão precisar aí, o tamanho 40 vai ir, ó, eu estou aqui com 3 metros de tecido. Vai sobrar um pouquinho, mas vai, depende também muito da largura do seu tecido. Esse tecido aqui, ele tem uma largura boa, eu não sei qual que é a largura dele, deixa eu medir aqui para vocês. Ele tem 1,5m, então é 1,5m de largura e eu estou usando 3 metros de tecido, tá? Só que vai sobrar um pedacinho dele. Então, quanto mais 42, vai um pouco mais, 44, um pouco mais e assim por diante, certo? Esse tecido aqui maravilhoso, super cara, né, de primavera, verão, é lá da Luema Tecidos, tá? Então, eu vou colocando aqui meu molde, vou cortando, vou cortar duas vezes cada parte, frente e costas, e aí eu vou passar carbono em tudo e já volto para a gente vir montar, então, o nosso macacão muito fácil e rapidinho, esse macacão, ok? Não vai dar para vocês verem eu cortando tudinho, porque olha o tamanho que ele é. Ele é bem comprido, tá vendo? Então, eu vou cortando aqui, para quem não tem prática, a gente já faiate, fita métrica, risca 2cm de margem de costura toda a volta e pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A primeira coisa que a gente vai fazer são fechar as pences. A gente vai ter quatro pences, no meu caso, porque eu estou pondo o forro. Se você não for pôr o forro, você vai ter só duas pences. Então, você dobra aí na marcação do seu carbono e vai fechar isso daqui na máquina. É só passar uma costura aí, seguindo a marcação do seu carbono, tá certo? Aí, depois que a gente fechar a pence, ó, ela já vai estar fechada. Aí, você vai colocar aqui, ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, frente e costas. E vai passar uma costura aqui, olha, pela lateral. Você vai unir aqui toda a lateral do macacão e a entreperna dele. Vai deixar essa parte aqui do cavalo aberta, tá? Que essa daqui é a parte que a gente vai unir uma perna na outra. Então, é só ir pra máquina agora, fechar a pence e depois costurar as duas laterais do macacão. Como a costura é simples, é uma costurinha reta somente, tá? Só fechar aqui e aqui a parte da entreperna. Eu vou passar a costura e aí eu volto pra gente já unir o nosso macacão, ok? Então, agora a gente já vai unir uma perna na outra, tá? Você vai deixar um lado do lado do avesso e o outro do lado do direito. Aí, você vai pegar o que está do lado do direito e vai introduzir aqui, olha, no que está do avesso, certo? E vai colocar aqui, ó, essa costurinha que a gente fez aqui, olha, da parte da entreperna, ó, costura com costura e vai alfinetar. E aí, você vai pra máquina e vai passar uma costura aí, olha, fechando aqui, olha, toda essa parte aqui do cavalo, tá vendo, ó? Mas você vai fechar todinha a parte, até aqui a parte de cima, você vai fechar tudo isso daqui. Só passar uma costura reta aqui, olha, fechando aqui toda essa parte do cavalo. E aí, seu macacão já vai estar praticamente finalizado, né? Então, é só ir pra máquina agora e passar uma costurinha reta aí, ok? Então, pessoal, o que que a gente vai fazer? Você vai cortar aí duas tirinhas pra fazer a alcinha do nosso macacão, tá? Então, mede aí no seu ombro a altura que você vai precisar e corta duas. Cortou as duas alcinhas, você vai posicionar aqui, olha, nesta parte aqui da frente, tá vendo? Ela já tá aqui no meio, entre o meu macacão e o meu forro. Se você não for por forro, você pula essa etapa, só coloca a alcinha. Se você não for por forro, você precisa fazer os acabamentos da manga e da parte do decote com viés. Eu estou colocando essa parte de forro, não vai precisar, tá? Então, olha, eu coloquei aqui a alcinha entre o macacão e o meu forro. Eu posicionei e agora eu vou passar uma costura aqui, olha, unindo o forro na minha, no meu macacão com a alcinha. Eu só coloquei aqui a alcinha na parte da frente. Depois, você vai vir aqui na parte das costas, posiciona onde você vai querer a sua alcinha, tá? E também costura aqui na parte das costas. Eu já fiz uma marcação aqui pra mim, aonde vai ficar a parte das costas. É só você fazer aí certinho, coloca no corpo e mede certinho aonde você vai querer, que fica mais fácil na hora de você encaixar a alcinha, tá? Então, agora é só ir pra máquina e passar uma costura reta aqui, toda essa volta aqui da parte superior do macacão, tá bom? Pra gente dar continuo... É só passar uma costura reta, então, em toda essa parte aqui, unindo o forro com a alça e o macacão. A gente vai passar uma costura só e já vai unir tudo, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, pessoal, o macacão já está finalizado, faltava também fazer a barrinha, olha, eu só virei uma vez pra dentro e passei uma costura. Ele é um macacão mais soltinho mesmo, mas como vocês podem ver aí no começo do vídeo, eu coloquei com o cinto, ele não é pra marcar a cintura, tá? O modelo dele é mais soltinho mesmo, mas eu coloquei com o cinto pra vocês verem que dá pra usar de várias maneiras. Muito simples de fazer, rapidinho e super lindo esse macacão, né? Tá usando muito esse modelo, tanto de blusa quanto de macacão, que eles têm essa costura aqui no meio da frente e meio das costas. A gente não corta na dobra do tecido, né? Ele tem essa costura aí, ele é cortado inteira a peça e tá usando muito e vocês me pediram bastante pra fazer esse tipo de macacão aqui no canal. O molde dele vai estar disponível no meu site, do 36 ao 56. Só que lá no molde, ele tá menor o comprimento. Por que que eu cortei menor? Porque assim, eu desenhei ele menor, aliás, porque assim vocês não gastam tanta folha na hora de imprimir. E aí, na hora de cortar, você só prolonga aí o comprimento que você vai querer dele, tá? Então, ele tá mais curtinho, ele tá bem curtinho, tá? Pra vocês não usarem tanta folha na hora de imprimir. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.